Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Vem, aí, foi, 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 foi Mais um sucesso Eu vou te rasgar Se quiser me dar, não quer só me chamar Se quiser me dar, não quer só me chamar Porque hoje, então, eu vou te rasgar Se quiser me dar, não quer só me chamar Se quiser me dar, não quer só me chamar Oi, gatinha, tudo bem com você? Bruninho, o beat te faz o convite Tá te chamando pra fuder Por aí Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabundo Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabundo E se ela cansa de sentar com a boceta Manda essa puta, me senta, cabrindo Sacar, sacar, sacar Vai, 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 vai Mais um sucesso Eu vou te rasgar Se quiser me dar, não quer só me chamar Se quiser me dar, não quer só me chamar Porque hoje, então, eu vou te rasgar Se quiser me dar, não quer só me chamar Se quiser me dar, não quer só me chamar Oi, gatinha, tudo bem com você? Bruninho, o beat te faz o convite Tá te chamando pra fuder Por aí Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabundo Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabundo E se ela cansa de sentar com a boceta Manda essa puta, me senta, cabrindo Sacar, sacar, sacar Vai, 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 vai Mais um sucesso Acess já E tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original